Fala meus queridos alunos estamos aqui mais uma vez com você nesse projeto maravilhoso Fique em casa, fique aprendendo, fique conosco para ficar em casa. Olha quem não puder ir à escola, fique estudando, não adianta só ficar em casa. Até meio chato né gente, ficar só em casa o tempo inteiro. Vamos pegar uma coisa para ler, uma coisa para estudar. Agora entenda uma coisa, se você vai estudar tenha foco, concentração e atenção. Então veja só, pegue seu material, seu caderninho, pegue a sua caneta, pegue tudo aquilo que é necessário para você desenvolver seu conteúdo. Preste atenção na aula, volte várias vezes, mande mensagem, pergunte, mande ali a sua impressão. Nós estamos aqui para ajudar, para melhorar e sempre que possível trazer para vocês aquilo que nós entendemos que é necessário para o prosseguimento dos seus estudos. Então eu conto com vocês, vocês na verdade são o nosso grande presente, nosso grande tesouro por vocês que nós estamos aqui e queremos sempre estar para ajudá-los. Ok? Veja só, nós vamos fazer alguns exercícios, claro, comentados sobre a área da estética. Quando na filosofia aparece a expressão arte, nós vamos partir para uma análise estética. E aí estética você já tem, que legal, já tem muito conteúdo aqui sobre este tema. E aí se você não assistiu, vai lá, dá uma olhadinha, vê de novo as aulas, pausa, escreve, anota, mande sua pergunta, não tem problema se ela é retroativa. Não tem problema, faça seu comentário, mas não guarde para você nenhuma dúvida e não fique com essa interrogação ou então com esse vazio em relação a algum tema desenvolvido por nós aqui. Então, fique conosco e vamos raciocinar um pouquinho sobre a teoria da arte, sobre a filosofia estética e sobre os elementos da arte e da estética. Eu quero te lembrar uma coisa importante, é sempre bom a gente fazer uma retomada aqui do que a gente já viu, de uma forma, claro, bem breve, mas entenda. Quando a gente está falando de arte estética, nós estamos falando sobre teoria da sensibilidade. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando dos cinco sentidos, da nossa sensibilidade, da nossa forma de perceber, aí entra a palavra que Kant, grande filósofo, trouxe para a gente como percepção. A percepção do mundo é fundamental para que a gente possa ter experiências estéticas. E aí, nesta percepção do mundo, nós temos os nossos sentidos. Obviamente, então a estética está ligada à sensibilidade, correto? Fique bem claro. Qual é um dos elementos? O que é que eu posso citar para vocês? O que é que eu posso trazer para vocês como um dos grandes elementos que vão ferir a nossa sensibilidade, tenta ferir no sentido benéfico, tá? Que vai, na verdade, causar alguma experiência em relação a este gosto, a esta forma de você perceber o mundo ou a maneira de você interpretá-lo. Obviamente, a arte é um dos elementos fundamentais. E ali, pelo século XVIII, Balgarten e o nosso grande filósofo, pequeno em estatura, grande ali em conhecimento, Immanuel Kant. Kant vai também desenvolver várias teorias sobre a estética enquanto área da filosofia independente. Portanto, a arte, a partir principalmente dessas novas interpretações, tá? Vai aparecer, a arte torna-se, a arte vem como elemento fundamental para gerar essas experiências estéticas. E aqui nós temos uma questão. Segundo o que sabemos em estética, podemos definir a arte como? Vamos analisar. É uma prática de criar criatividade. Olha a arte, criatividade, coisa maravilhosa. Um abraço aos nossos professores de arte que estão aí na rede, que estão conosco nesse projeto maravilhoso também. Gente muito competente. Formas perceptivas e expressivas do sentimento humano. Claro, a letra A está correta, sem problema nenhum. Um produto do fazer humano. A prática, a praxis, o fazer, a técnica. De onde vem a palavra técnica, professor André? Presta atenção. Pega essa dica aqui para ti. Vem da palavra tecnites. Tecnites é a arte também no mundo grego. Olha só que coisa interessante. Então, união de habilidade e criatividade. Correto. São formas capazes de serem percebidas pela nossa mente? Sim, obviamente. A nossa capacidade intelectiva percebe muito bem todo esse processo. Manifestações dos sentimentos humanos que é impossível atingir pelo pensamento discursivo? Olha só. Obviamente, o pensamento discursivo vai contribuir, mas necessariamente ele não está aqui tão limitador. Então, como nós temos aqui quatro alternativas que podem estar dentro do contexto sobre a interpretação da arte e da estética, só nos resta marcar a letra E que todas as alternativas acima estão corretas. Ok? Então, veja só. Quando nós estamos tratando aqui desta atividade, nós temos várias alternativas que estão dentro do contexto, só nos resta pelo bom senso marcar aquela que está. É uma questão de bom senso. Certo? Ah, pessoal, e se eu não concordar com a letra D? Bom, mesmo assim, você não tem outra alternativa que terá de ser marcada a alternativa letra A, que fala de todas as outras. Então, vamos usar o bom senso na hora do vestibular, na hora de responder uma questão. A gente vê para que local, para que lugar, para que ambiente a questão ou comando está nos direcionando dentro da questão. Então, aqui vai nos restar, obviamente, a possibilidade de marcar a letra E como a possibilidade de resposta e a possibilidade de acerto dentro da questão, obviamente. Porque nós já temos ali pelo menos três. Temos uma letra D que a gente pode até duvidar, entrar em uma certa contenda ou uma certa dificuldade. Mas como nós temos a letra E que vai trazer todas as outras, a gente vai marcar a letra E, sim, como a nossa alternativa mais aprimorada. Marque aí letra E. Segunda questão. Complete as lacunas de acordo com as opções abaixo. A experiência estética é a experiência da presença tanto do estético como do sujeito que percebe. Nenhum argumento racional ou conjunto de regras poderá convencer de que um objeto é belo se não pudermos percebê-lo por nós. Aí nós vamos completar. Olha só. Será que cabe objeto e mesmos? Olha, a experiência estética é a experiência da presença tanto do objeto estético, cabe legal, objeto estético, como do sujeito que percebe. Nenhum argumento é racional ou conjunto de regras poderá nos convencer de que o objeto é belo se não pudermos percebê-lo por nós mesmos. A letra A fica muito legal, fica muito importante, muito fácil de você perceber que ela se encaixa. Letra B. Gosto. Vamos lá. As experiências estéticas. A experiência é a experiência da presença tanto do gosto estético. Bom, aí o gosto estético é extremamente subjetivo, ele poderia até caber aqui. Mas eu ainda prefiro a expressão objeto estético, ou seja, daquilo que a estética se debruça, que a sua sensibilidade vai buscar dentro do conhecimento, dentro daquilo que está proposto, daquilo que aparece a sua percepção. Então, perceba que a palavra objeto, o objeto estético, aquilo com a qual sua sensibilidade está em contato, e não necessariamente o gosto estético. E aí o mesmo, até como está na mesma terminologia, ou seja, termina, está trazendo um termo que é o mesmo da letra A, até caberia. Mas a palavra gosto aqui talvez não se encaixe tão bem, ou a palavra objeto se encaixaria melhor que está na letra A. Vamos ver se a letra C, Belo, a letra C já traz três elementos, nós não temos três espaços, então ela não vai ser a resposta. Então, por uma questão lógica, olha a letra C, a letra C tem três palavras, eu não vou conseguir colocar três palavras aqui. Não tem três, só tem dois espaços, então provavelmente ela não será a nossa resposta. E vem trazendo o Belo, que é uma experiência estética como o gosto, então não vai se encaixar. É muito melhor o objeto ainda, a presença do gosto, não, a presença do objeto. A presença do Belo, não, a presença do objeto estético como do sujeito que percebe. Então, eu tenho o objeto que vai ser percebido e o sujeito que percebe, ok? Então, a expressão objeto ainda é melhor do que Belo e Gosto. Olha a letra D, trazendo escuro. Bom, você percebe que a expressão fala do objeto estético e do sujeito que percebe esse objeto. Então, a expressão escuro não vai caber muito bem naquela lacuna ali, ok? E olha a letra E, que traz o medo, apesar de trazer mesmos, mas traz o medo. Olha como a arquitetura da expressão está montada. Olha aí, a experiência estética, a experiência da presença tanto do objeto, daquilo que vai ser percebido, como do sujeito que percebe. Então, entenda da seguinte maneira. De todas essas alternativas aqui, a letra A é a que mais preenche estas lacunas de forma adequada, ok? Veja que toda experiência estética precisa de um objeto e daquele que vai perceber o objeto. É isso que está sendo escrito aqui. Onde eu tenho o objeto? Na letra A. Eu posso terminar nós mesmos? Posso. Então, nós vamos marcar a letra A aqui. As outras têm sempre um prejuízo. Professor, eu fiquei em dúvida com a letra B. Preste atenção. Não pode ser a palavra gosto, porque a experiência estética está se referindo àquele objeto primeiro e a quem vai perceber o objeto. Então, ela não está falando necessariamente do gosto, ok? Nós vamos marcar a letra A aqui, que para a gente vai ser muito mais a possibilidade de resposta, sim, ok? Vamos fazer mais uma aqui. Ao falarmos sobre a arte, mencionamos sobre a experiência estética feio. É, porque às vezes a gente pensa dentro da teoria estética. Eu acho até graça isso. Vocês sempre falam em beleza. Nós já temos no senso comum clínica estética, clínica relacionada à beleza. Bom, gente, não é só beleza. Existe a experiência do agradável, que a gente chama de belo, mas tem a experiência do desagradável também. Então, os dois chamam a atenção. Os dois ferem a nossa sensibilidade e os dois geram experiências estéticas, portanto. Então, tenhamos muito cuidado com isso, viu? Não é só da beleza. Existe o outro lado, ok? E aqui a pergunta é muito interessante. O comando da questão, a questão apresentada, ela é muito interessante porque ela pede algo sobre a condição de desagradável, ou como a gente chama feio, né? A expressão desagradável é muito melhor, mas vamos ver. O feio na arte é objetivo? Pois o feio é a obra mal feita. Olha aí, ó. Fica esquisito dizer que feio e belo é objetivo. Dentro de uma teoria estética da sensibilidade, principalmente nas novas compreensões, a gente sabe que tem uma subjetividade. A letra A não começa muito feliz, tá? Ok? Ou seja, que não correspondeu plenamente à sua proposta, sendo assim, não é arte. Aí já radicalizou demais, já extrapolou. Letra B. O feio existe na arte. Obviamente existe. Mas não quer dizer que não seja arte ou que não seja útil. Certo? Beleza. Mas de forma subjetiva. Legal. A letra B apresenta uma coisa mais sensata. Tá? Diferente da letra A. Letra C. Todas as obras de arte são feitas. Bom, aí você já sabe que radicalmente chutaram o balde agora. Não dá certo. Letra D. Todas as alternativas correspondem ao conceito? Não. Nem todas. A letra A não corresponde. A letra C também não. Letra E. Nenhuma das alternativas está acima correta. Não, gente. A letra B aqui, ela vai apresentar uma proposta legal para a gente assinalar sobre a condição de desagradabilidade. Do desagradável. De estar desagradando ao que você vê, ao que fere a sua experiência estética. O objeto, ele não está de acordo com aquilo que você esperava. E isso é subjetivo. Portanto, nós vamos marcar a letra B de bola mesmo. Olha só a letra B. Ela vai aqui se destacar como uma proposta mais adequada. Ela vai se encaixar melhor. Ela vai estar mais aprazível para a gente nesse processo. Ok? Vamos fazer a quarta questão. A nossa quarta questão, ela fala sobre o nosso grande filósofo Kant. Já falei dele no começo da aula aqui. Kant, existe uma máxima na filosofia, depois dele que diz, fale bem ou fale mal, mas sempre fale de Kant. A gente está sempre voltando ali para ele, concordando, discordando, falando bem ou falando mal. O bem e o mal são condições inerentes a, claro, a produção do conhecimento de cada autor. Nossa querida Ema, considere o texto a seguir para responder a questão. O juízo estético em Kant é uma intuição do inteligível no sensível. Ok? Em que o sujeito não proporciona nenhum conhecimento do objeto que provoca. Não consiste em um juízo sobre a perfeição do objeto. É válido independentemente dos conceitos e das sensações produzidas pelo objeto. Então, para Kant, a estética é uma intuição de ordem. Objetiva? Necessariamente não. Não é só da ordem objetiva. Cognitiva? Se ela não é objetiva, cognitiva também da estrutura do pensamento. Cognição, pensar também não. Subjetiva e cognitiva, necessariamente ela está mais na subjetividade. Tá? Ela é do juízo de gosto. Em Kant você vai perceber que a obra de arte, o juízo estético, aquilo que vai ferir a nossa sensibilidade, tem a ver com o juízo de gosto. Portanto, ele é muito mais subjetivo e menos objetivo. Então, geralmente, a gente sempre prima pela subjetividade nas situações kantianas, porque tem a ver com o juízo de gosto. Ok? Perfeito? Então, nós vamos aqui perceber que a letra A, ela aparece para a gente com uma sugestão de resposta muito melhor. Ok? Ela está muito mais na subjetividade. Ok? Juízo de gosto. Perfeito? Ok? Tente entender como juízo de gosto na condição kantiana do juízo estético. Letra E. Marque aí para você a letra E. Portanto, vamos avançar um pouquinho. Ok? Senta aí direitinho. Arruma o corpo para não dar aquele cansaço. Tá? Isso. Vamos lá. Perfeito. Mantenha o foco. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Show de bola. Na quinta questão, temos aqui uma possibilidade de raciocinar mais uma vez sobre a estética. E a estética aqui, retornando ao mundo grego. Nenhuma civilização desenvolveu tanto conhecimento em estética como a Hélade. A Hélade é a Grécia, gente. Não é? Nós temos ali vários autores como Platão, Aristóteles. Tá? O nosso querido amigo Platão, ele se esquivando um pouquinho do conhecimento da estética, porque tem a ver com os sentidos e Platão, ele desvaloriza o mundo sensível. Mas Aristóteles já dá um valor muito grande ao mundo sensível. Então, ele tem, por exemplo, na Poeses, uma obra muito legal, muito bonita, que fala de muita coisa importante. Ele se aproximando deste conhecimento estético, falando de elementos associados à estética, à arte, à beleza e à condição de produção do conhecimento a partir disso aí. Então, sempre nós entendemos a Hélade ou a Grécia como fundamental para a compreensão do conceito de estética. Tem um professor muito famoso, que já não está mais entre nós, que ali pelo Rio de Janeiro falava até uma coisa muito interessante. geralmente, o habitante da Hélade ou habitante da Grécia, ele utilizava a beleza interior, certo? Para que ela pudesse refletir e para que ela possa ser um reflexo da sua beleza exterior. Então, quando você fala em bela experiência estética, você está falando também daquilo que nós chamamos de constituição da estética como conhecimento. estética. Até existe uma referência muito grande na filosofia. Vários filósofos utilizam o termo estética da existência. Olha que coisa legal, tá? Beleza? E aqui nós temos porque, tradicionalmente, a estética está ligada à questão do belo. Por quê? Veja só. Porque o uso da palavra estética em filosofia desde a Hélade da Grécia, a Hélade antiga, está ligada à arte e à sensação da beleza dela. Muito legal. A nossa letra A traz uma proposta muito interessante. Letra B. Devido à utilização da palavra estética nas clínicas. Não. Não é porque se utiliza estética nas clínicas, necessariamente, que ela vai se relacionar à questão do belo. Isso é anterior porque essa questão da clínica estética é mais contemporânea. Então, não pode ter sido, a partir daí, remete lá a um pensamento muito mais antigo, a uma coisa muito mais remota. Letra C. Devido à relação da estética com funções morais, acabei de falar para vocês que existe até essa condição da beleza interior e da beleza exterior. Mas essa é uma interpretação feita. necessariamente não é por isso que foi associada a questão da beleza, a estética e a arte necessariamente. Existe essa forma de você perceber, interpretar e condicionar o conhecimento. sociais e políticos na vida em geral. Não. Fica muito restrito. Força um pouquinho a barra. Não é muito por aí a história. Por que o uso da palavra estética originária da Grécia significa belos? Não. Não é por isso. Estética não significa belos. Você aprendeu aqui já comigo que estética, na verdade, vem de Aesteses, que significa o quê? Sensibilidade. Sensibilidade. Tem a ver com os sentidos. Então, quando você analisa todas as alternativas, você vai perceber que muitas estão extrapolando alguma coisa, trazendo termos errados ou até colocando conhecimentos em lugares que não devem. da letra A até a letra D, nós podemos perceber que a letra A traz uma condição de resposta muito mais interessante para a gente. Então, pelo bom senso, pela capacidade de raciocínio, pela possibilidade que nós temos de pegar o conteúdo que nós sabemos e associar a resposta da questão, você vai perceber que a letra A que traz o uso da palavra estética em filosofia é, desde lá do mundo em que nós estudamos a Grécia, a Elad, essa Grécia, a Elad famosa, ela vem trazendo a arte, a expressão da sensação da beleza dentro da arte e ligada a nossa sensibilidade, associado isso a uma espécie de área que é a estética, utilizando o termo Aesteses, Aesteses não é o termo Belos, como está na letra D, é o termo Esteses para que a gente possa aproveitar e entender esta arte a partir de então, ok? Então, veja só, nós vamos ficar aqui com a letra A mesmo, a letra A vai aparecer como a nossa possibilidade de resposta mais adequada, nós estamos encaixando aqui no local certo onde o que está pedido no comando da questão vai trazer para a gente como sugestão de resposta. Então, vamos marcar a letra A, fica esse gabarito aí, a letra A para a gente, ok? Teremos mais oportunidade de tratar sobre arte estética, este conhecimento em estética que é fundamental na arte também. Fique conosco, um forte abraço, acompanhe as nossas próximas aulas.